Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje você vai conhecer 10 curiosidades sobre a tribo de José, que foi uma das 12 tribos de Israel. Mas antes de continuarmos com estas curiosidades, eu peço que deixe seu like para nos ajudar, inscreva-se e ative o sininho das notificações caso esteja aqui pela primeira vez. Peço também que comente no vídeo. O YouTube só tem avisado sobre os vídeos novos, aquelas pessoas que têm comentado no canal. Deixe seu comentário, assim você receberá os vídeos novos que postarmos e estará também nos ajudando. Então, tendo dito isso, vamos ao vídeo. 10 curiosidades sobre a tribo de José Primeira José, um dos filhos de Jacó, teve dois filhos por nomes Efraim e Manassés. Antes de morrer, Jacó pegou a paternidade dos dois filhos de José, os fazendo se tornar seus filhos e não somente seus netos. Assim, Efraim e Manassés tiveram direito igual na herança de Jacó, com os demais irmãos de José. Você encontra em Gênesis 48, versículo 5. Com isso, José deu origem a duas tribos, com o nome de seus filhos, Manassés e Efraim. Então, a tribo de José deu lugar à tribo de seus dois filhos. Segunda Na Bíblia, podemos ver que vários líderes importantes vieram dessas duas tribos, ou seja, das tribos de Manassés e Efraim, como por exemplo, Josué, Gideão e Samuel. Terceira José no hebraico quer dizer, Jeová acrescenta, ou Javé adicionou. Quarta A tribo de Manassés, a tribo do filho de José, que é ligada a ele, foi uma tribo muito numerosa. Os descendentes de Manassés são chamados ou conhecidos por Manassitas. E esta tribo era formada por sete famílias principais que vinham da descendência de Manassés. Quinta Curiosidade A tribo de Efraim, tribo de um dos filhos de José, ocupava um território no centro de Canaã, a oeste da atual Jordânia, a sul do território de Manassés e a norte da tribo de Benjamim. A região que foi chamada algum tempo depois de Samaria, para diferenciá-la da Judéia e da Galiléia. Tinha a sua maior parte no território da tribo de Efraim. Sexta Em muitas passagens bíblicas, José não era listada como uma das tribos de Israel, colocando Efraim e Manassés em seu lugar, com isso para que o termo tribo fosse evitado. Era chamado então de Casa de José, e não Tribo de José. Sétima Antes de morrer, Jacó fez uma profecia para a tribo de José, com uma série de bênçãos ao seu filho, mostrando o sofrimento que ele passou ao ser vendido como escravo pelos irmãos, e que mesmo assim ele venceu, se tornando príncipe entre eles. Vejamos José é um ramo frutífero, um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e o odiaram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu Pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu Pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos alteiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Gênesis 49, versículo 22 ao 26. Oitava. No tempo dos juízes, surgiram homens muito importantes da tribo de Manassés, que marcaram a história do povo de Israel. Do lado oeste, por exemplo, surgiu o valente Gideão. Você encontra em Juízes 6, versículo 15. Já do lado oeste, a Bíblia menciona Jefté. Você encontra em Juízes 11, versículo 1. Dois grandes juízes em Israel. Nona. No tempo do Êxodo, em um certo período, a tribo de Manassés se tornou mais numerosa do que a tribo de Efraim. Se encontra em números 26, versículos 34 e 37. Contudo, a tribo de Efraim desejava se tornar mais numerosa e importante do que a tribo de Manassés, e eles conseguiram com honras. A tribo de Efraim foi a mais dominante das tribos do reino de Israel, e levou o nome Efraim a se tornar um sinônimo de todo reino. Décima e última curiosidade. No capítulo 7 do livro de Apocalipse, podemos ver a menção das 12 tribos de Israel entre os 144 mil selados por Deus, e a tribo de José é uma das 12 tribos descritas neste capítulo, tendo nela 12 mil pessoas seladas. Da tribo de Zebulão, 12 mil selados. Da tribo de José, 12 mil selados. Da tribo de Benjamim, 12 mil selados. Apocalipse 7, versículo 8. Essas foram as 10 curiosidades da tribo de José, Manassés e Efraim. Se você já conhecia algumas destas, ou se lembra de outras curiosidades diferentes, deixe aqui nos comentários para que possamos saber. se gostou, deixe seu like para nos ajudar e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. E aí, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. E aí, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.